Fala pessoal, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui, mais uma terça-feira de live, ansiosa pela presença aí do Nilson, ele já deve estar entrando aqui, já entrou. Queremos agradecer ao Nilson, queremos agradecer a todos os participantes que passaram por aqui. Mandando nesse aviãozinho, boa noite Nilson. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, muito bem, Fábio, e você? Bem demais, Ué, com muito prazer estar aqui falando com você sobre um tema tão importante, uma presença ilustre, e agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Se eu puder contribuir com alguma coisa, pra mim é um imenso prazer estar junto com vocês. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que estão aí pra escutar essa prosa nossa aí, e espero agregar algo pra vocês. Sempre, eu acho que sempre a gente aprende muito contigo, é muito bom. Quero que você se apresente aí pro pessoal, né? Só o nosso público é bem variado aqui, você vai ver, nós temos estudante, tem produtor, tem técnico. Que coisa boa! Eu até tô fazendo uma live também, de 15 em 15 dias, e aí nossa live 001 tem uma apresentação um pouco mais completa a meu respeito. Se eu for contar tudo aqui, nós vamos contar um tempinho. Só uma live de história, né? Tô provisando aí. Mas, meu nome é Nilson Dornelas, eu sou da cidadezinha de Minas Gerais, aqui do interior de Minas, que se chama Catas Altas da Noruega. Tô importado, tá vendo? Da Noruega. É! E foi aqui que começou tudo, sabe? A gente tirava leite aqui, vendia de porta em porta. E foi aqui que os animais e meu pai começaram a me ensinar. Meu pai foi um grande professor meu aqui, sempre me instruindo. E sempre meu pai falava assim, a gente vai te falar pra fazer alguma coisa, mas às vezes na hora eu não tô presente, e a gente tende a temar. Aí na hora que dá errado, você fala assim, é bem o que o pai falou. Mas a gente via que se a gente queria ir às vezes um pouco na marra, do jeito da gente, tendia a dar errado. E quando você respeitava o animal, ia no ritmo do animal, não no seu, as coisas tendiam a dar certo. Isso com novilha recém-parida, isso pra amansar bezerro pra carro de boi. E isso foi meu divertimento durante a criança, adolescência. O meu divertimento era amansar bezerro pra carro de boi e a gente tirava leite e vendia de porta em porta. E depois eu fiz um curso técnico em pecuária, onde foi... Tive muito aprendizado, e principalmente um aprendizado muito grande de relacionar com pessoas, né? Porque o colégio era interno. Então, me desmamou aqui em casa e levou junto com 200 pessoas lá. Eu acredito que foi uma escola muito boa de relacionamentos. Depois eu fui trabalhar na Fazenda de Gádio Corte, onde eu trabalhei sete anos. E aí comecei a ministrar os cursos. A BCZ me convidou pra dar um curso de doma, pra cabrestear. E em 2006, eu apaixonei com isso, de estar buscando levar pras pessoas uma forma de se relacionar melhor com você mesmo, com as pessoas ao seu redor e andar na frente com os animais, sabe? E hoje eu falo que eu me divirto com isso, trabalho, me divirto com isso. Aí, andando nas fazendas por aí, já tive oportunidade de ir em três estados e em sete países falando de evoluir nesse relacionamento. Em 2012, foi a primeira vez que eu trabalhei com gado leiteiro nos cursos. Eu trabalhei com os bezerros aqui em casa. Aqui em casa a gente tirava leite na mão. E aí a Santa Luzia me convidou pra me dar um curso pra mançar o gado dele pro leilão. Nós demos o curso, mançamos o gado pro leilão. Mas aí eu, comentando, no final do curso, o Maurício da Santa Luzia falou que chamou muita atenção dele um senhor que tinha 40 anos que domava gado e falou que desse jeito era muito melhor, que não machucava a mão da pessoa, não machucava o animal e muito mais. E aí ele ficou encantado com essa ideia de trabalho, que ele falou assim, você mudou a cabeça da pessoa que tinha 40 anos que fazia de uma forma dentro de uma semana. Então, eu acredito nisso. E outra, eu acredito que é uma mudança de filosofia de trabalho, que ela precisa também de uma manutenção, de a gente continuar cultivando isso na cabeça. E perguntou se tinha alguma coisa que eu podia fazer a mais na fazenda. Aí eu comentei que, pra mim, uma nuvilha, antes do parto, ela tinha que ser mansa, de aceitar a presença humana, o toque humano. E tinha que gostar muito da sala de ordem. Aonde ela vai ser ordenhada, independente do seu sistema. Se é manual, se é uma ordem mecânica, se é rotatória. Ela tinha que conhecer a ordem antes. E aí ele falou, eu falei assim, e aí eu vejo falar que tem uma aplicação de oncitocina. E eu acho, assim, fico achando que não precisa, se você estimular bem o animal. Aí eu falei, se você quiser topar o desafio comigo, nós aqui na fazenda, hoje, aplicamos oncitocina, e eu tô querendo, em 2013, não aplicar mais oncitocina. Você topar esse desafio comigo? Eu topo na hora. Só que eu já tirei leite só na mão até hoje. Eu nunca entrei num fosso, nunca coloquei um conjunto de ordem na água. Você deixa eu ficar uma semana conhecendo como que é o sistema, e aí eu vejo o que as arcas estão me contando do lugar, o que as pessoas estão me contando, e a gente busca fazer um trabalho. E assim fizemos, e graças a Deus foi um sucesso, sabe? Na época eram 700 arcas em lactação, hoje tem próximo de 2 mil vacas em lactação, sem oncitocina, sem peia, sem bezerro ao pé. Então, assim, através da Santa Luzia, hoje, o primeiro serviço que eu fiz com leite foi em 2012, na Santa Luzia. Hoje, 80% do meu trabalho é com rebanho leiteiro, sabe? E com isso, a gente está buscando também a nossa rede social para estar levando isso, assim como estamos fazendo agora, né? Te agradeço muito pelo convite, e eu acredito que a gente ajuda no relacionamento, tanto das pessoas quanto dos animais, sabe? A rotina é ficar mais tranquila de trabalho, tanto das pessoas quanto dos animais. Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar trabalhando com isso, sabe? Nós que agradecemos, e eu acho que é isso, Nilson, que você falou, que é uma das coisas que me chamam muito a atenção. Já vi palestra sua, e essas coisas, que mudam muito o seu olhar com as pessoas, né? Porque, assim, talvez, e entre as pessoas, porque você, no caso, a doma não entra só no animal, entra na pessoa e ela nem está vendo e ela está sendo mais domada que a vaca, né? Essa é a intenção, Pan. Qualquer um de nós que estamos aqui agora nesse bate-papo, que está trabalhando com o animal, não sei se você já passou por essa oportunidade no burral, acredito que todos que têm experiência prática já passam por isso no burral. Você vai falar assim, logo hoje que eu estou nervoso, que eu estou com pressa, que eu não estou bem, olha a quantidade de coisa que está dando mais trabalho. que o animal percebeu que você não está bem. Então, por isso que eu acredito que o trabalho de doma começa dentro da gente. Se nós estivermos tranquilos, se a gente estiver bem, se o trabalho também está mais tranquilo, e os animais também. Então, eu acredito que é uma corrente do bem, onde tudo sai ganhando. Então, vamos lá, vamos explicar um pouco, eu acho que nós temos aí já do conceito, que inclusive eu ainda estava falando do doma racional, você hoje já me falou que não, que o termo é doma natural. Então, eu acho que o que é a doma natural, eu acho que é importante realmente essa questão, porque às vezes a gente quer impor ao animal a nossa vontade, não respeita ele. E ele é um ser humano diferente. Então, eu acho que isso foi muito legal do termo, e de onde surgiu a metodologia. Bom, o nome foi porque é racional, racional somos nós, e eu vou querer implementar uma coisa que seria bom para mim, mas assim, o nome para mim não pesa tanto, é nome. Mas assim, eu gostei mais do nome natural, para buscar doma natural, para buscar entender o comportamento natural do animal, buscar realmente entender o animal, que você está trabalhando. Eu não quero... Nós temos, às vezes, algum problema que a gente vai falar de bem-estar animal ou de manejo dos animais, querendo humanizar o animal que você está trabalhando, ou seja, bovino, equino, cão, o que seja. Então, qual que é o grande desafio? Buscar, de fato, entender o que seria bom para aquele animal que você está trabalhando. E, junto com isso, você estava comentando de como surgiu a ideia, a metodologia. A metodologia foi como eu me apresentei. Começou aqui em casa com os bezerros e com as novilhas. Eu já cheguei a amarrar uma novilha mais apertada, amarrar ela no pau para tentar tirar leite, e vi que dava errado. E se eu fosse bem mais tranquilo... Às vezes, as primeiras ordenhas... No caso, a ordem manual, a gente recomenda piar para o risco do acidente, né? Então, eu, às vezes, fazia as primeiras ordenhas sem piar, porque o animal não estava acostumado com o pé. Eu não tinha feito um trabalho de adaptação com ele. Mas eu buscava ir com muita tranquilidade. E eu vi que o resultado era melhor. Bezerro para carro de boi. Meu pai, o que ele fez? Criou fases para mim. Mano, sabe, meu bezerro. E o que eu vejo que é o desafio da gente quando vai fazer um treinamento para qualquer animal? Crie fases. Vai inventando fases. Quanto mais etapas, quanto mais degrau você colocar na sua escada do aprendizado, mais fácil do animal entender. Só que aí, meu pai, passou isso, depois eu falei assim, a prescura do pai, não tinha nada. Eu vou tentar fazer tudo de uma vez. Pegava o bezerro no primeiro dia, queria colocar no carrinho. Tudo dava errado. Quebrava a casinha, me assava em forcar. O risco de acidente era muito grande para mim, para o animal. Aí eu falei, tem que fazer do jeito que o pai falou mesmo. E hoje eu vejo que o desafio é criar mais etapas, não diminuir etapas. Pensa no aprendizado de todos nós. Para tudo. Vamos tirar o exemplo da escola. A gente está trabalhando no prézinho, fazendo bolinha, depois uma letrinha, juntando as letras. Tem um processo que vai dar tipo, não pegou uma criança de uma vez, colocou na faculdade. Então, a gente tem que criar etapas e outra. Está dando errado, a responsabilidade é nossa, eu não estou explicando dele. Aonde que eu estou errando? Só que é muito fácil para nós colocar a culpa no outro, ou pessoa ou animal. Essa pessoa é difícil, esse animal é difícil, isso não tem jeito. Eu falo quando você apela e toma essas decisões extremas, na minha opinião, é falta de conhecimento. Se eu apelo com a pessoa, é falta de conhecimento de como relacionar com pessoas difíceis. Se eu apelo com o animal, é falta de conhecimento da minha parte de como relacionar com o animal que exige mais de mim. e todas pessoas e animais mais difíceis, a gente tem que suar um pouco a camisa para relacionar, mas são os que mais nos ensinam. Pessoa que é fácil de relacionar e animal que é fácil de relacionar, ele não te exige muito, tipo assim, seu jogo de cintura nos desafios. E é um eterno aprendizado, todo dia aprendendo. Estava até comentando com o meu pai hoje, eu gosto de aprender, trabalhar com cachorro, de pastoreio, e aqui em casa eu tenho alguns, e aí comentando com o meu pai que todo dia que está trabalhando tem várias interrogações, será que com essa cadela que eu estou trabalhando, esse é o melhor método? Será que eu tinha que ser mais suave? Será que eu tinha que ser um pouco mais rígido? Será que esse exercício que eu estou fazendo, será que vai ser bom para esse animal entender o que precisa ser feito? Isso eu vejo assim, é um eterno aprendizado, a partir do momento que você fala assim, eu sou muito bom para mexer com gato ou para fazer qualquer trabalho, você acaba de falar com você assim, você não pode aprender mais, você já sabe tudo. Então, eu gosto de exercitar na minha cabeça que eu não sei. Vamos ali para mais uma oportunidade de aprendizado. todo curso que eu vou fazer, eu tento colocar na minha cabeça que é mais oportunidade de aprendizado. Se eu tenho um curso com 15 alunos e 15 animais, eu falo que eu tenho 30 professores. A ação e reação desses alunos com esses animais. Então, assim, realmente exercitar sempre com a gente essa vontade de aprender. Então, vamos dizer assim, a nossa metodologia, ela está em movimento, está sempre sendo desenvolvida. Bacana. Tem muito disso e aí a gente queria saber assim, as vantagens, né, Nilson? Porque é isso, realmente é o que você falou. Que é aquela coisa que o dia que a gente quer atropelar as coisas, é onde cai um turbilhão na nossa cabeça. Então, quais as vantagens e como, né, de fazer a doma natural, né? Até porque não adianta se eu ensinar um animal, se eu contratar um funcionário e ele não tiver a menor noção do que ele vai ter que lidar, né? Como que seria isso, né? Duas boas perguntas que a gente poderia ficar aqui, ó, um tempão só falando dessas duas. Mas, vamos lá, falar das vantagens. E ainda vamos pegar o gancho até do título da palestra aí, relacionado com a qualidade do leite. quando você tem um estresse no manejo de vaca trotando, vaca correndo, você está me ouvindo? Estou. Você está me ouvindo? Estou. Eu tinha parado a sua imagem, mas você está me ouvindo? Beleza. Estou. Estou ouvindo. Esse ubre que está batendo de um lado e de outro é uma pancada muito forte que está tomando em uma parte e em outra do ubre. Eu pergunto às pessoas, você pode chegar numa vaca e ficar dando murro no ubre dela? Batendo no ubre dela? Lógico que não. E ela faz isso toda vez que ela está trotando e mais forte do que se fosse você batendo. Você acha que não compromete ali o CCS, essa qualidade desse ubre? E outra, a qualidade desse ubre cada dia que passa os ligamentos tendem a ir cedendo, esse peso todo batendo de um lado e do outro. Então, pensando em qualidade de leite, na hora que uma vaca trota, eu acredito que nós temos, nesse caso aí, vamos falar que está comprometendo uma CCS. Mas aí na hora a gente vai na parte de higiene. Se tem vaca estressada, nós temos muito mais sujeira na sala de ordem, na contenção. vaca com maior estresse, toda hora está defecando e urinando. Então, o gado calma, então ele não defeca na ordem, defeca, mas fisiológico, na hora que realmente é da vontade dela. E quando ela está estressada, assim como nós, dá aquela dorzinha de barriga, nossa senhora, e agora? Então dá aquela dorzinha de barriga quando tem um estresse. E aí, o animal tende a defecar mais e mais sujeira. E aí, se tem um nível de estresse, você não vai estar com essa vaca sem peio. Você vai estar piando essa vaca. Se você piou essa vaca, essa mão acabou de ir na peia. Será que eu vou lavar minha mão para pegar no teto da vaca? Agora não tem ninguém vendo, essa mão acho que vai suja mesmo. Então, tem uma interferência muito grande com vacas tranquilas e qualidade do leite. E outra coisa, estresse está para um lado, produção e reprodução estão para outro lado. Então, toda hora que você tem um nível de estresse com esses animais, você está comprometendo sua produção e sua reprodução, ou seja, comprometendo a lucratividade da fazenda. E gastando mais, gastando mais tempo, mais medicamentos, por uma falta de uma qualidade de manejo. Assim, isso é um pouco das vantagens que nós estamos falando e outra que eu levo muito em consideração é risco de acidente. Quando você tem animais, mais tranquilo, risco de acidente, tanto para as pessoas quanto para os animais, tende a cair muito no comparativo quando você vê uma coisa mais na loucura, sabe? Até para um entrosamento da equipe, longevidade dessa equipe na fazenda. Quantas vezes você vê uma pessoa na fazenda, quando eu chego, às vezes, para dar um curso que a coisa está um pouco atropelada, a pessoa está doida, está embora, está querendo arrumar um emprego para sair, um outro emprego, porque ele não aguenta mais tomar coisa. o estresse das pessoas, dos animais, nenhum de nós aguenta essa carga de estresse diária, sabe? Quando tudo passa a ficar tranquilo, tem uma harmonia melhor entre pessoas e animais, sabe? Eu acredito que temos mais vantagens ainda, mas acredito que só com essas vantagens que nós falamos já dá para todos nós despertar assim, por que não tratar melhor os animais? Por que não buscar entender melhor esses animais? Se é mais fácil e mais lucrativo. O que eu tenho que fazer para as pessoas, então, que você falou, como fazer? O que eu tenho que fazer, então, para convencer as pessoas a tratar melhor os animais? Uma das coisas é levar esse conhecimento para quem está trabalhando. Quando a gente vê pessoas trabalhando de uma forma que você não está do jeito que você gostaria que esteja, eu gosto de dizer o seguinte, essas pessoas foram capacitadas, elas têm conhecimento, da metodologia que você quer que faça? Não, então, como que vai fazer? Aí, como que a gente quer ensinar brigando com essas pessoas? E eu acredito que fica muito difícil da gente convencer. Nós estamos querendo convencer uma pessoa a tratar bem um animal brigando com a pessoa? Então, eu estou achando que nós não estamos em uma linha que eu acredito que seria certa. Antes de falar de bem-estar dos animais e tratar bem os animais, eu tenho que começar com as pessoas, bem-estar das pessoas, tratar bem as pessoas. Olha isso, mas essa pessoa é bruta demais, ela só faz gente errada. Vamos aprender com o nosso grande mestre Jesus Cristo, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele aprendeu com o voo, com o bisavô dele, a fazer dessa forma. Então, eu acredito que o primeiro passo é nos capacitar. Nilson, deu uma travadinha, Nilson. Sim. Está me escutando? Estou te escutando, belezinha. Está, agora voltou. Travou um pouquinho, mas voltou. Não, tranquilo, mas eu concluí, pode mandar outra. Se eu respondi, se está de acordo, pode mandar outra. Demais da conta, eu acho que é isso, que quando você chega, você vê tudo, porque você não chega em uma sala de ordem limpa e vê pessoas felizes. É quase impossível, você chegar lá e tem a ordem que está suja até no pensamento. Não tem um funcionário feliz ali, não. Antes de eu prosseguir aqui, senão eu vou esquecer e vou perder, Nilson, tem uma pergunta que eu acreditei que é uma pergunta. sobre a diferenciação de alguns conceitos, eu entendi, acho que é assim. Vamos chegar lá. Enquanto isso, eu vou ler do Paulo aqui. Qual o impacto de um animal não domado nos procedimentos realizados na ordem? Vai um pouco de encontro que a gente falou, o oposto das vantagens, que no caso seria as desvantagens, é um impacto que a gente vê acidente, sujeira e outra que tem demais na maioria das fazendas. Aí você tem que aplicar o estocínio no animal que às vezes tinha todo o potencial de você não ter que usar essa estocínio. E outra coisa que eu vejo muito quando a ordem não está do jeito que me agrada, as vacas têm uma rejeição muito grande de entrar na contenção. Você vai para buscar as vacas, ela vira toda de bunda para você. Eu falo que isso aí o gado é dedo duro. Nós temos que aprender a escutar a opinião dele. Se você chegou na ordem, as vacas viram todas de bunda em vez de estar de frente para entrar para a ordem, ela está te contando que ali dentro as coisas não estão tão bem. Se a vaca está lá dentro, está defecando o tempo todo, sapateando, você não vê vaca ruminando, ela está te contando que não está indo tão bem. Agora, o oposto, você viu vaca sonolenta, com chicletinho na boca, ruminando, com o pescocinho lá dentro, o pessoal está ordenhando, ela está aqui pertinho assistindo. Na hora que você abre a porteirinha, ela já vem andando. Você não vê nenhum animal trotando. Então, na linha que nós queremos. Animal começou a trotar, correr, está te contando que nós temos que ter ajuste no nosso manejo aí, não está do jeito que a gente precisava. O Edinho Semanchipe, etologia versus antropomorfização. O Edinho é de Rio Pongo, um amigo nosso. É, Edinho, é buscar cada vez mais entender o animal que nós estamos trabalhando, em vez de partir com a briga, né? Eu acredito que não só o animal que a gente está trabalhando, mas as pessoas também, né? O animal racional e irracional. Todos os dois a gente tem que buscar entendê-los e trabalhar da melhor forma. Mas eu, cada vez mais, eu acredito que o animal que eu estou querendo entender mesmo sou eu. Eu estou querendo me entender cada vez melhor e eu, estando bem comigo, fica muito mais fácil de eu conseguir relacionar melhor com as pessoas ao meu redor e com os animais. Acredito, sem dúvida nenhuma, hoje, para mim, está claro na minha cabeça. O trabalho de doma começa dentro de mim. Então, como que nós implantamos isso na fazenda? Por onde começar? Por onde começar? Acabei até de comentar um pouquinho. Nos capacitando. Capacitando todos nós. Domando nós e nos capacitando. Porque é o seguinte, o que eu vejo muitas pessoas bem intencionadas? Chegam num corral e falam aqui não é para bater, não é para fazer desse jeito, mas não, então chega todo bravo e dá várias sugestões. aí a pessoa que está lá manejando, se ele tiver liberdade com essa pessoa, eu falo assim, dá um chequinho aqui para fazer um favor, me mostra como que faz então, porque essa vaca não quer entrar aqui não. Aí você fala, não, eu também não sei o jeito que é fazer, mas só sei que o jeito que você está fazendo está errado. E aí, às vezes, eu começo a entrar em conflito com a pessoa, mas eu não consigo convencê-lo, que eu não sei a forma correta de fazer. Então, sugestão que eu dou. Vamos nos capacitar, vamos nos dar conhecimento. E para isso, nós estamos à disposição, o curso de São Dorelas está à disposição para ajudar tanto nos bate-papos quanto nos cursos também. E a intenção nossa também é até aproveitar a rede social para quem aí está acompanhando e não segue a gente, pode seguir aí no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, que a intenção nossa realmente, mesmo à distância, é tentar ajudar mesmo de coração para facilitar o trabalho dos animais e das pessoas. Isto. E por onde nós vamos começar a implantar os manejos? Na fazenda, Nilson. Aí, né? Manejo. Pensando no manejo, a categoria, você falou aí do pré-parto, da sua história lá com a Santa Luzia. Vamos pensar aí onde... Eu sou um produtor, quero mudar. Eu sei que na minha fazenda está tudo errado. E agora? Boa pergunta. Por onde começar? Comece com as pessoas e depois de você estar com as pessoas conscientizadas, todas da fazenda, cada um vai implementando no seu setor. Quando a gente pensa só no animal, eu concordo, Breno na mente, vamos começar com a bezerra. Tudo bem. Mas e essa novilha? Nós não vamos investir em nada nela mais? Então, eu acredito que nós temos que começar em todos os setores. Só que quando está começando um bom trabalho no bezerreiro e ele tem a sequência, nós vamos parar de ter novilha arisca e vaca arisca. Porque ela cresceu sem medo de ser humano. Nós temos que entender, buscar cada vez mais entender a cabeça do animal que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando com uma presa. Ele é comida. E nós somos predadores. predadores. Então, de natureza, eles tendem a ter medo de nós. Mas ele tem medo porque nós somos predadores? Não, porque nós temos atitudes predatórias. O animal não tem medo do predador em si. Ele tem medo das atitudes predatórias. É um movimento mais rápido que você vai, um ataque que você acaba dando. E a gente tem essas atitudes predatórias porque nós somos predadores. Então, muitas vezes, a gente vê, eu vejo pessoas muito agressivas com um gado em um corral sem uma vara na mão, sem nada. Porque ele movimenta o corpo muito forte, ele assusta o animal o tempo todo com uma alimentação do corpo. Ele tem muitas atitudes predatórias com o seu corpo. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar entender isso e fazer a leitura dos animais. Esse animal me permite que eu chegue com uma velocidade maior. Esse quer que eu chegue de uma forma mais tranquila, estou tendo um conflito de relacionamento com ele. Então, nós temos que fazer, exercitar a leitura do rebano, leitura de indivíduo e aí sim buscar implementar em todas as etapas da fazenda. Meu trabalho ficou bem conhecido por causa do trabalho de doma, de novilha, adaptação na ordem. Adaptação na ordem, na minha opinião, vamos fazer sempre. Com gado holandês, eu sugiro, quem faz adaptação na ordem com novilhas holandesas vai ganhar muito. Ô, Nilson, mas holandesa não precisa não, é só muito mansinha. Então, vai na sua fazenda e acompanha a primeira ordenha das suas novilhas. Você vai ver que ela vai ter dificuldade para entrar, às vezes vai ter que apanhar. Então, vai ter um atrito muito grande nas primeiras ordenhas. Então, a adaptação na ordem, na minha opinião, tem que ser obrigação. Agora, a parte de doma, nós estamos apagando fogo. Meu sonho é que não exista. Por que não vai deixar que fazer a doma, Nilson? Porque o animal vai te contar que não precisa. Você vai enxergar e vai coçar e vai passar a mão nele. Aí, ela está contando. Para que eu vou domar? Ela já está mansinha. Já me aceita bem na presença, já aceita o toque. Então, o meu sonho é investir no bezerreiro para que não tenhamos a parte de doma e que esses animais cresçam gostando de gente. E aí, nós temos um desafio. Eu quero um animal manso, mas que fique claro, quem manda sou eu. Porque, às vezes, a gente começa... Eu falo que a gente tem, às vezes, dois extremos. Animal bem arisco, bem bravo, tem muito medo de gente. Ou mansinho sem vergonha. Ela é mansinha, muito bonzinha, mas só que ela não faz nada que você pede. Então, eu quero que o meu gado seja calmo, mas que faça igual a minha dona que está aí assistindo. Igual ela faz comigo, eu quero fazer com os animais. Ela me deixa calmo, mas quem manda é ela. Então, no curral, eu quero ter um gado calmo, mas quem manda sou eu. Se eu pedir para fazer alguma coisa, é para fazer. E os animais entendem essa comunicação com o treinamento, condicionamento, fica tudo muito mais fácil o manejo, sabe? Isso é um ponto muito importante, né? Começar na fazenda, né? Trazer... Porque, em holandês, quando o animal é mais oreiudo, mais agitado, o povo acha bom, né? Porque esse não. Aí briga com o holandês, porque o holandês é mole demais, né? Esse é o que a gente vê, que aí o povo fala, não, holandês não dá para mexer porque é mole demais, né? Eles preferem a que vai, né? Porque aí entra exatamente isso. Quando a vaca, a nuvilha holandesa não sabe, ela nunca passa no curral, eu acho que, às vezes, ela é mais desastrosa que a zeboada, né? Porque é aí que o negócio... Porque ela não sai do lugar, não. Por que que isso acontece? Ela não tem tanto medo de gente. Vamos dizer assim, se eu fosse para falar, eu dizia que o instinto de presa dela parece que já foi, assim, um pouco disfarçado. Ela não tem tanta... Esse instinto de sobrevivência inicial, por que? É fácil explicar, né? Tantas seleções naturais que estão tendo aí sem esse animal ir a campo, praticamente. Aí você pega... Seleção natural, não, seleção nossa, né? Sendo feita. Agora você olha para você ter uma meio sangue. Aí você precisa de agir. E onde que é criado a agir na maioria das vezes? Com mais desafio, indo a campo. Ela precisa desse instinto para sobreviver, senão ela viria papadionça. Então, quando você pega uma vaca holandesa, ela pega e olha e fala assim, eu estou com medo daquele buraco ali. Aí você chega para tocar e fala assim, eu não tenho medo, não. Eu estou com medo daquele buraco ali. E aí ela empaca, que ela não tem medo nenhum de você. mas já no caso das que tem um pouco mais de sangue, que são animais mais arísticos, às vezes a pessoa consegue passar na estrutura, mas de uma forma que às vezes não é interessante. Ele passou, mas ele está com muito medo de você, passou com uma carga de estresse muito grande. E outra, velocidade de trabalho. Nós já, graças a Deus, todas as fazendas que eu vou, a gente diminui o tempo da ordem com os animais mais calmos. A velocidade de trabalho que é em fase de organização nossa, de uma logística melhor de trabalho nossa e não velocidade de vaca andando. A vaca tem que andar na toada normal de vaca andar, respeitando os desafios dela de locomoção. Às vezes tem um uber, está com um uber inflamado, está com um problema no casco. Respeita a velocidade da vaca que você está trabalhando. Certo? Certo. Vamos lá. Vamos respondendo as perguntas, senão depois o povo fica bravo com nós. Leandro Moreira. Tem uma novilha gersolando no pré-parto, muito mansa, mas não quer entrar na sala de ordenha por nada, nem atrás de outros animais. O que fazer? Bom, Leandro, vou tentar te ajudar à distância. Uma das coisas que você está fazendo, que eu acho interessantíssimo, é essa... A gente fala a guia, as madrinhas. Tem alguns animais indo na frente e não vai. Nos cursos que a gente faz, é muito normal a gente encontrar animal desse tipo. Se na sua contenção de ordenha, na lateral dela tiver alguma válvula de escato, uma porteirinha aqui, ou que dá para passar, a gente costuma passar na lateral aqui, em vez de ser no caminho mesmo, principalmente quando é filha indiana, sempre tem um espaço maior na lateral aqui. Aí eu gosto de passar ela por fora aqui mais vezes, passo mais vezes. O que nós erramos muito? No momento de pressão e alívio para a gente passar esses animais. Qual que é a hora? Olha para você ver, vou dar para você o exemplo do que o animal faz e aí quero que cada um de vocês pense o que seria atitude sua. eu estou tentando pôr essa novilha na ordem, essa novilha do Leandro, ela não quer, não quer, agora deu uma olhadinha para a ordem e começou a colocar a cabeça. O que nós vamos fazer? 99% de nós se fala no fundo do coração, ela fala assim, aperta, aperta que ela vai, aperta que ela vai. Ou seja, na hora que ela começou a fazer o que você quer, em vez de você deixar ela descansar para ela entender, é a hora que você mais pressiona. Então, o que eu começo a fazer? mais próximo do caminho da ordem, da contenção da ordem, é o lugar de você descansar. Toda hora que ela olha para o outro lado, ela quer sair, vai ter um pouco de incômodo, eu vou continuar tocando. Ela olhou para o sentido que eu quero, ela tem alívio. Vou fazendo essa pressão e alívio, pressão e alívio, até conseguir deixar ela cada vez mais próxima da ordem. E às vezes não vai passar hoje na contenção, vai ser amanhã, pego o restante do gado, passo de novo, e pressiono, começou a ir, alívio. Pressiono, começou a ir, alívio, e passo o gado mais vezes. Ô Nilson, nem assim ela está indo. Fora dali, porque às vezes o piso da ordem escorrega um pouquinho, eu coloco a corda no pescoço e começo a puxar em círculo. Só encosto, ela vem para o meu lado, alívio. Só encosto, ela vem para o meu lado, alívio. Ela aprendeu a virar um pouquinho para um lado e para o outro, aceitou um pouco a corda no pescoço. aí eu vou puxar essa vaca na corda, essa novilha na corda, mas na mesma ideia, pressão gradativa, ela deu um passinho para o lado da ordem, alívio. Pressão gradativa, deu um passinho para onde você quer, se alívio. Para convencer ela, fazer o que você quer, tem descanso. Não fez o que você quer, tem um certo incômodo. mas tudo isso com tranquilidade e gradativa. Por isso que a gente faz no pré-parto, nas novilhas. Olha o exemplo, Leandro. E se essa gessolana tivesse parido hoje? Imagina o tamanho do desafio nosso. Ela entra de um jeito ou do outro. Ela ia bater, ia ter pancadaria, ia arrastar, ia ter muita briga com esse animal. Então, parabéns, Leandro, por isso que está fazendo antes. E lógico, vai ter alguns animais que vão ter esse desafio para nós. Por que esses animais dão esse desafio? Porque se a gente pensar o que é um pasto que uma vaca pica e o que é uma contenção de ordem, a contenção de ordem é um monstro. É um buraco com luz, com azulejo, excesso de poluição visual e sonora. Uma vaca fica tranquila de um lado do buraco daquele cheio de poluição visual, gente, não é fácil. Por isso que eu insisto. Vamos fazer a adaptação na ordem dessas novilhas? E, com certeza, elas vão nos agradecer muito. E a gente, até um dia, eu conversando com uma senhorinha, a gente fazendo um trabalho na surinocultura, buscando melhorar nos maneiros com o suíno também, e aí ela comentou comigo que ela gosta muito de conversar com os poucos. Eu adoro conversar com os poucos. Qual o dia que eu vou tirar fogo, eu falo antes. Ó, gente, amanhã você come direitinho, não quer ver nenhum de vocês doente, procede direitinho que amanhã eu estou de fogo. Aí eu comentei com ela e dei os parabéns para ela por conversar com o suíno, por conversar com os poucos, parabéns. Mas sabe o que é mais importante que conversar com os poucos? Escutar a opinião deles. Muitas vezes, a gente conversa com as pessoas, mas só a gente que fala, a gente não escuta o outro. Então, às vezes, o outro precisava só de ser ouvido um pouco. Então, quando a gente escuta as pessoas, escuta os animais, é mais fácil de eu entender para me ver assim, o que eu posso fazer para ajudar? Agora, eu estou escutando o animal, estou escutando as pessoas. Então, exercitar essa leitura, estou achando que essa novilha começou a ter uma vontade. Calma, então, vamos dar um descanso maior para ela. Não, ela está só temando, ela está calma e está só temando. Vou temar também, vou temar. Começou a ter um pouco de intenção para o dia, o que é? Relaxa e dá um alívio. Então, nós temos que exercitar, adquirir cada vez mais técnicas e exercitar leitura dos animais para você saber como que você vai trabalhar sem apelar, usando um dom maravilhoso que Deus nos deu, que é a inteligência. Nilson, antes, uma das questões que eu queria te perguntar era sobre essa questão dessa novilha que entrou forçada. Eu não trabalhei, a gente sabe que ela vai entrar, entrou, vai ficar aquela semana estressada e tal. E qual é o reflexo desse animal lá no resto, né? Você já tem visto algumas coisas, porque aí é onde nós dá qualidade, o que a gente mais vê, onde é o nosso desafio. Porque aí, qual que é o lote que mais cai peteira, que mais, ah, não, ou tempeia, ou entra aquela questão que não faz caneca. Aí novilha não dá leite, né? Aí o problema é o leite residual, mas e quanto tempo eu tô ficando? Quem quiser, porque é muito nítido quando a gente vai mostrar ali qual que é o lote que vocês estão tendo problema. Novilha. Você já até respondeu, o problema é massa aí. Aí, na hora que você vai ver, tem novilha secando, se não aplicar o citocina, elas vão secar. E às vezes tem novilha aplicando o citocina e secando, tem novilha que cai dentro da ordenha e tem, o estresse é muito grande com as pessoas e com os animais, sabe? Agora, quando você tem um bom trabalho de adaptação na ordenha, você vai ter um estresse? Tem, porque por mais que ela seja adaptada, ela nunca foi ordenhada. Então, às vezes, eu vou ter que piar um animal uma, duas vezes. Às vezes, tem. Mas como vou piar? Porque nós temos que conscientizar as pessoas de tudo isso. Ah, hoje eu tenho que piar, vai tudo bem, a casa não vai cair, não vamos piar. Mas como piar esse animal? As pessoas, quando vai piar um animal, ele vai e aperta, pinha com a maior força. Coitadinha, ela espremeu o ubo, está sentindo dor na perna. Aí, ela vai cair, vai machucar, as pernas. Se eu vou piar um animal, eu pego frouxinho. Até no Instagram, nós temos aí, vídeo nosso explicando como piar um animal quando realmente tem que piar. Ela vai ser piada frouxa, de uma forma que a peia não cai. se ela sentir incomodada, se ela sentir incomodada, ela vai dar um coice. Se ela tiver um coice, a peia vai dar uma apertadinha. A peia está falando um não para ela, que a peia deu uma apertadinha. Se ela ficou quieta, está tudo confortável para ela. Então, a peia frouxa dá pressão ali no momento que a gente quer. A peia frouxa ensina o animal depois a ficar sem peia. É como se ele estivesse sem peia, que ele está tudo frouxo. pontos negativos nós temos muito quando a gente chega com esse animal bruto de uma vez para ser ordenhado. E eu acredito que a maioria de nós que tem experiência em fazenda já viu esse desastre. E outra, vamos cruzar uma outra informação com qualidade de leite, com produção de leite. O pico da ordenha, o pico de lactação desses animais aí vão dizer que vai girar em torno de 30, 40 dias. Concorda? Onde esse animal poderia estar produzindo maior volume de leite. Se a gente não faz um trabalho de doma, não faz um trabalho de adaptação e temos um manejo mais tocado, minha novilha com 30, 40 dias, ela não está boa. Ela está com muito medo, ela tem dificuldade para entrar na ordem ainda, está com as pernas machucadas de peito. Era para o momento que o seu animal tinha que estar no pico da produção produzindo mais leite e ainda está brigando com ele. Então, você perde em qualidade de leite, você perde em produção de leite, você perde em tempo de ordem, em estresse, em risco de acidente. Eu acredito que é um perca-perca quando você não tem um bom manejo. e quando você investe nas pessoas, investe em um bom manejo, é um ganha-ganha. Fica melhor para as pessoas que estão trabalhando, a rotina fica mais tranquila. Fica melhor para os animais e fica melhor para o proprietário da fazenda, que ela se torna mais lucrativa. Aí, volto a dizer, estresse está para um lado, produção e reprodução está para o outro lado. Então, nós temos que pensar que sempre, se eu estou tendo estresse, eu estou perdendo em produção e reprodução. E muito, o problema é que tem pessoas que não conseguem, talvez, por a gente hoje não ter esse cálculo mais próximo, porque é um número, como é que eu vou saber quanto ela deixou de produzir? Exatamente. E a realidade de cada fazenda é diferente. A gente pode ter alguns números de pesquisa, mas a realidade de manejo da minha fazenda é diferente da sua. e todos nós podemos melhorar. Na Santa Luzia, nós acabamos de falar dela, em Santa Luzia, eu vou duas vezes por ano, desde 2012. Está sempre em busca de melhorar e eu acredito que ainda temos muita coisa para fazer. Então, eu falo, eu estou indo natural ao curso, eu falo porque eu tenho certeza que eu ainda tenho muito o que aprender. Então, é sempre buscando melhorar mais que você tende a ir melhorando sua produção, sua reprodução, seu trabalho em equipe, uma harmonia melhor na fazenda, ser realmente prazeroso o meu trabalho. Eu estou indo, eu costumo dizer que eu não trabalho desde muito tempo atrás. Eu estou indo divertir com o meu trabalho. E outra, o tanto que fica mais gostoso tudo isso, assim, para a nossa passagem aqui na Terra, nós estamos sendo útil, exercitando uma mensagem de paz, tanto para os animais quanto para as pessoas. Um dia, eu estava pensando, olha, assim, a importância de uma vaca. Uma vaca com oito anos, olha o que ela já fez para nós humanos, né? Ela já gerou emprego, ela já gerou muito alimento, já tem filhos dela que estão na produção com apenas oito anos de idade. Quantas cria que já não deu, quantos litros de leite que já não produziu. E, às vezes, nós estamos xingando ela ainda e brigando com ela. Então, eu acho que nós temos muito o que aprender com os animais a servir, né? E eu acredito que isso fica mais gostoso. Eu, assim, eu extrapolo um pouco mais quando eu vou nas fazendas que, para mim, está claro que o trabalho começa com as pessoas. Então, nós tiramos para todos os dias começar fazendo uma oração, respeitando a religião de todos, mas para buscar, assim, uma harmonia divina entre nós e buscar também conhecer os animais e na nossa família também. Eu não tenho que ser só bom de serviço ali, cuidado, não mexer com gente, com animal na fazenda, não, ainda não é que chegar em casa. Curtir minha família, sabe? E o que eu acho mais bacana é isso, que através dos animais a gente exercitar ser um ser humano melhor, que eu acredito que é o que nós viemos aqui na Terra para fazer, foi isso, exercitar ser uma pessoa melhor. Até porque, se a gente está aprendendo a não bater num animal, deve levar para um filho, ter mais paciência em tudo, né, Nilson? Eu acho que isso é importante. Essa semana teve uma frase que me chamou muita atenção quando você falou aí da questão do quanto uma vaca já produziu, entre quem ainda é muita briga e sabe que bem-estar não é ainda colocado em prática em todas as fazendas, né? Não é uma rotina, né? E o quanto que o leite é a proteína, às vezes, a única proteína que muitas pessoas consomem no nosso país e uma dose por dia, né? Então, assim, nós viemos de país pobre, não adianta brigar para não consumir, vou virar vegano, nós não temos condição. Não, eu acredito que um grande desafio é respeitar opiniões, né? Respeitar as diferenças. Eu tenho que respeitar que tem um animal diferente do outro, eu tenho que respeitar que meu filho pensa diferente de mim, minha esposa, meu pai, e eu tenho que respeitar que tem um grupo de pessoas que pensam diferente, respeitar é uma coisa, né? Concordar é outra, mas respeitar evita a gente ter conflito, de qualquer opção que a pessoa tem que ativar entre as suas. Eu fico triste com isso, que às vezes, que a gente chega, às vezes, vou falar assim, política, por exemplo, você vê a pessoa irmão, criada dentro da mesma casa, aí na hora que fala de um grupo político de um lado ou de outro, eles viram inimigo, chega o resto da eleição, viram inimigo. Fala, gente, calma, você vai defender uma pessoa que você nunca viu ela ao vivo e achando que não tem defeito, não. Você está achando que Jesus Cristo é rei. Agora, nós estamos lidando com seres humanos. Seres humanos, todos nós temos falhas e acertos. Respeito a opinião do mundo ou do outro que se identificou mais com a linha de trabalho que cada um tem, mas, antes de tudo, vamos respeitar e amar o nosso irmão que está do nosso lado, né? Amar a Deus acima de tudo e nossos irmãos como a nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente está com extremismo e começa a ser agressivo. Eu, particularmente, acho assim, eu sou apaixonado com os animais e apaixono muito ainda com essa... com a importância social que, vamos dizer, que os animais... Vamos falar da vaca. Que a vaca tenha. A quantidade de emprego que gera e de alimento é uma coisa, assim... É fantástico mesmo. Se a gente fosse pensar, nós tínhamos que incluir as vacas nas nossas orações. E agora, ainda, a gente, nessa linha de trabalho, estimulando a gente ainda a ser pessoa melhor. É muita importância em apenas... Para falar apenas de vaca, né? E outros... É alguns topos que nós estamos falando, mas ela nos ajuda em troceta as coisas. Até se eu falar que eu vou ser vegano, é muito bom pegar o esterco da vaca e colocar nas minhas verduras. Eu vou ter verduras melhores. Então, de toda forma, a importância dos animais na nossa vida é muito grande. E eu, pelo menos para mim, para a minha cabeça, quando eu trabalho com os animais, a minha terapia é muito grande, sabe? E eu vejo isso acontecendo com várias pessoas que lidam no dia a dia com os animais, tanto que ele envolve com a vaca parindo. Pequeno produtor, tem uma vaca que vai parindo, tanto entusiasmo que ele fica para ir lá ver a vaca, ou a vaca pariu hoje, a bezerrinha tal, filha do touro tal, que eu comprei um sene, ou que eu comprei um touro do vizinho. Eu fico vendo aqui em casa, nós temos pouquinha vaca aqui. Cada vaca que cria é uma emoção. A vaca que emprenha hoje, vou lá e anoto, opa, o touro compriu a vaca tal. Então, eu acredito que é uma terapia que nós temos. Até um dia, desculpa extrapolando aqui, o meu pai pegou um carrinho aqui um dia para andar sete quilômetros para colocar um bezerro para mamar. Aí, tinha um tio aqui em casa e falou para o meu irmão, assim, nossa senhora, que preço que fica esse bezerro, anda sete quilômetros para o mamar. Aí, virou o meu irmão e falou para ele, assim, remédio fica muito mais caro, isso é uma terapia para o pai. Lógico, nós estamos falando do extremo, mas tem como tudo isso ser lucrativo, sustentável. Isso aí foi, no caso, um ponto aí. Mas eu acho que esse é um ponto que às vezes as pessoas associam muito que fazer bem-estar é estar perdendo dinheiro ou é gastar muito dinheiro e esquece disso, sabe? Do quanto que eu economizo se não tiver machique na fazenda. O que é pior, passar no vilho de pré-parto ou ficar lá tratando vaca de machique? Não, sem dúvida. E outra, se implementar técnicas de buscar relacionar melhor com esse animal, de ter uma rotina mais tranquila, nós estamos indo realmente falar, assim, na ideia de tornar o negócio mais lucrativo. Eu consegui produzir mais com um volume menor, às vezes, de mão de obra, com uma rotina mais tranquila, respondendo realmente o potencial genético que o meu animal tem e a condição nutricional que eu estou dando para ele, porque eu estou dando uma condição de manejo para esse animal demonstrar todo o potencial que ele tem genética e da condição nutricional que eu estou oferecendo para ele, né? com certeza. Vamos lá, Nilson. A Lorena, Blame aí, obrigada, ela é nossa colega aí de campo. Quando se deve iniciar o trabalho com as nuvilhas, próxima data do parto, já conseguimos resultado? E eu quero acrescentar uma das coisas aí é a duração disso, sabe? O quanto fazer. Quem tem fazendo aí, que às vezes está recomendando, os 30 últimos dias aí, então o lote pré-parto mesmo, quem está falando, tentar fazer pelo menos diário, né? Ou cinco vezes na semana, e esse número eu queria complementar aí na pergunta da Lorena. Claro. Ó, quando você está falando de doma e treinamento, número não anda muito junto, não. assim, se for para falar, grosseiro. Sabe por quê? Eu tenho que ter sensibilidade para perceber se esse animal exige mais ou menos trabalho. Porque às vezes a pessoa vê o trabalho nosso e fala assim, Nilson, é quantos minutos que eu fico jogando uma corda no chão? É quanto tempo que eu jogo a corda em cima? Eu coço quanto tempo? Você tem que ter sensibilidade desenvolvendo isso para perceber isso no animal. Lógico que a gente vai explicando como fazer essa leitura, né? Dentro do nosso trabalho a gente explica como fazer isso. mas o que que a parte de doma volta a dizer que o meu sonho que não existe. O gado já é manso. Ô, Nilson, mas meu gado é arisco. Tudo bem. Dentro de uma semana você consegue domar suas novidas. Ou melhor, dentro de uma semana uma pessoa, na Santa Luzia, por exemplo, um senhor de... Eu não sei se ele está com 76 anos, só Zé Mariano. Dentro de uma semana ele doma 20 novidas. Toda semana ele entrega 20 novidas domadas. Aí depois tem um trabalho de adaptação no ordenho. Por que que eu, particularmente, sugiro que seja durante o tempo que está na maternidade? Único, exclusivamente, por causa de logística. Pensando na novilha, não é um período que eu queria. Ela está com o uvo inflamado, muito cheio, eu vou ter que levar ela todo dia para a ordem. Só que, na maioria das vezes, quando a nossa novilha está prenha, mas está mais atrasada, ela está num pasto que é mais longe da ordem. A logística é da maioria das fazendas. Então, o que que eu conto? O que que é o grande desafio nosso? Colocar rotina na fazenda. Colocar esse trabalho de adaptação na ordenha ser como se ordenhar as vacas. E aí, o que que a gente faz? Pede para o gado da maternidade ser passado na ordenha todos os dias. Uma vez por dia. Porque aí, eu realmente vou ter certeza que está dando essa continuidade. E outra, essa semana pariu duas, semana que vem entrou três. Eu estou sempre com animais que já estão acostumados a passar na ordenha e com novos animais chegando, sabe? E eu tenho um certo prazo aí desse período que esses animais estão na maternidade. Então, sugestão minha é que o gado da maternidade passe na ordenha todos os dias, uma vez por dia. Mas eu não gosto de inventar serviço onde não precisa. Então, eu tenho que fazer a leitura. Ah, Nilce, agora tem só vaca na maternidade e as vacas estão, é que essas vacas não davam trabalho, são todas boas de mexer. Ótimo, então não precisa. Ah, não, tem duas novilha. Levei lá, elas estão tranquilaças. Ih, está mais tranquilo que as vacas. Passei lá quatro dias lá. Já cocei o uvo delas todas, estão ruminando na sala de ordem. Então, beleza, não precisa. Esse animal está contando que não precisa. O que é o complicador que eu vejo? Ah, um dia ou outro a gente passa na ordem. Aí a gente começa a ver cadê o dia que passa. Tem só o outro que não passa, mas o dia que passa a gente não acha ele. Então, desafio na minha opinião, tem que ter rotina, tem que fazer parte de uma rotina para você conseguir realmente colocar isso a acontecer sempre. É até uma conversa que eu tive com o Maurício na Santa Luzia, eu falo assim, isso é rotina e tem que fazer. Você não negociou de uma pessoa ou outra pode bater na vaca, às vezes a gente pode fazer a doma, às vezes não pode. Não, é para fazer, tem que fazer, então, sabe? Foi na rotina e buscou fazer um trabalho de conscientização com toda a equipe e ainda teve uma continuidade de reciclagem. Então, ele realmente se acertou de vários lados para que realmente a coisa acontecesse e virasse realidade. Isso que você falou é o bacana, porque é isso, sabe? Quando a gente, o que eu tenho de experiência é isso. Quando não fala todo dia uma vez, aí você vai, um mês está fazendo, aí você chega no outro mês e você conversa, ah, nem sabia mais que era para passar pré-parto. aí você começa a ver quando você chega lá e as duvilhas estão viradas um pêmba dentro da ordem. Exatamente isso. Isso é com tudo. É um pé de luva, é rotina, gente, rotina. Para nós, se eu não levantar e tiver a rotina de escovar o dente todo dia, aí eu vou ver que meus dentes estão todos estragados. Por quê? Porque eu esqueci de escovar o dente, uma vez ou outra que eu escovava e aí não escova mais. É rotina. É uma outra questão agora, Nilson, que me ocorreu aqui e muito, é quando eu tenho as vacas que só entram de um lado. Isso em fazenda a gente depois consegue tirar ou esse animal depois deixa ela lá e não briga porque tem algumas fazendas até maior que às vezes é um negócio com o tocador porque ele coloca na cabeça e aí um volume maior de animais giram. Sendo, se tem uma coisa que me incomoda é na hora que vai abrir para colocar algumas vacas. Não, essa não. Essa tem que ser de cá. Essa, esse aqui. Pera aí. Uma hora que eu queria todas as vacas entrando tranquila, eu às vezes estou apartando ou ajeitando. Eu não gosto porque se teve movimento de manejo ali, querendo ou não, deu uma estressadinha. Mas nós temos vacas que têm preferência para o lado, sim, e é que às vezes não entra realmente no outro lado. Isso antes de um trabalho de adaptação. Porque no trabalho de adaptação de ordem que a gente faz todos os animais na adaptação, eu tenho que colocar todos de um lado e todos do outro. Eu tenho tempo. e a Anilcia essa vaca que não entra, deixa ela nessa lactação, não vamos brigar com ela não. Deixa ela dando um leite só entrando do lado direito ou do lado esquerdo. Mas quando ela estiver no pré-parto com as minhas novilhas para a próxima lactação, ela vai entrar dos dois lados. Fica bonitinha dos dois lados, eu consola dos dois lados. Eu faço com o rossel, entra de um lado, sai do outro, entra de um lado, sai do outro, passo para lá, passo para cá. Eu quero trabalhar a cabeça dos meus animais que todos os dois lados são bons para ela. São muito bons. Vai ser prazeroso, vai ser gostoso. Esse é um grande desafio para nós humanos entender. Porque a pessoa está assim, passou os animais? É só passar. Ah, não, é passar, parar e coçar. Só que na hora que você vê a pessoa coçando, às vezes ele está muito mais provocando do que coçando o animal. A minha intenção é fazer o animal gostar. Eu quero colocar na cabeça dos meus animais que o melhor lugar que existe chama-se sala de ordem antes do parto. Você levar ela para a ordem e diz assim, que beleza, estou indo para a ordem. Aí sim, a possibilidade de a gente ter isso. Não vou nem falar em aplicar ou não a citocina. Tem até uma pergunta aí já para nós responder. Mas esquece agora, só para mim falar aqui agora. Esquecendo se eu vou ou não aplicar a citocina. Isso aí, às vezes, cada fazenda tem suas dores. Não, aqui em casa aplica e vai aplicar e pronto, acabou. Tudo bem, mas mesmo aplicando a citocina, dona suas novinas e adapta na ordem que com certeza vai ter mais e mais tranquilo. Só que hoje, uma das coisas do meu trabalho também ficou reconhecido foi deixar de aplicar a citocina e volta nessa pergunta em rebanho em Jerolando em Jerolando em Rebanho Meissang. Por que que eu acredito que é muito possível? Hoje, eu falo isso sem sombra de dúvida. Meissang, três quartos. De Meissang, indo com um grau de sangue mais polandês, eu não tenho dúvida que dá certo. Porque nós trabalhamos em algumas fazendas grandes e deu certo. e aí sim é esse desafio da gente domar, adaptar e ter uma boa rotina de ordem. Todos os dias nós temos ordenhadores tranquilos, capacitados, que estimula bem os animais, que respeita tempo de estímulo, o tempo para chegar com um conjunto de teteira. Então, nós temos até uma live também falando desses estímulos naturais, de aplicar ou não ocitocina. Convido a vocês a ir lá e assistir essas lives que estão gravadas para aprofundar. Eu falei um pouco mais detalhado nesse assunto. Mas sim, nós temos tido muito sucesso. E até fazendo comparativo ainda em uma fazenda, animais com ocitocina e sem ocitocina na mesma fazenda, com as mesmas condições. Os animais que não aplicaram ocitocina teve uma maior produção de leite. Eu assustei, eu não esperava e disse não. E foi uma produção bem maior. Não lembro o número que agora não, mas se não me falo a memória, foi 23% a mais na produção. Aí eu falo, por quê? Porque eu também não esperava, mas aí você chega na fazenda e observa as suas novilhas tomando ocitocina. Novilha, quando bate aquela agulhinha negra, a maioria das novilhas, como se diz, dança um pagode ali dentro na hora que aplicar. o incômodo é muito grande. E aí lembra que nós falamos da curva de lactação, de pico de lactação? Aí você está com seus 30, 60 dias ali, está tendo briga ainda com as novilhas. É a hora que era para ter um maior potencial de produção e você está tendo briga com ela. Então, por isso que eu acredito que o animal que não aplicou ocitocina produz mais. e olha que nessa fazenda que nós fizemos esse experimento, todos os dois grupos ainda foram domados. Foi apenas aplicar ou não aplicar ocitocina. Os manejadores da ordem eram os mesmos e foram domados os dois nós. Agora, imagina você ter o comparativo de não domar, pegar os animais, não adaptar nem nada com um que se fazer todo esse trabalho diferente, com uma equipe treinada e uma equipe sem treinada. Eu acredito que o impacto é muito grande nessa produção. Nós vamos deixar a cereja do bolo mais um pouquinho. Bia, aguenta aí. Nós vamos falar de peia e tem muita coisa ali. Um pouquinho antes que vai trazer muito sim a ocitocina e a gente sabe o grande dilema que isso é aí atrás. Mas vamos falar aí, Nilson. Uma das coisas. Peia, né? Porque às vezes a gente chega é que nem ocitocina. As pessoas nem olham para o animal e é ocitocina. Assim, é peia. Tem fazendas que a briga da vaca é com a peia mesmo, o que ela não gosta porque... Então, assim, tem sistemas que eu vou dizer assim, olha, esse sistema é impossível trabalhar sem peia ou a gente consegue em todos curral ou tem alguma, vamos dizer assim, curral de manejo que eu vou fazer ordem aí que facilita, não facilita. Isso até pela higiene e o trabalho que isso dá. Bom, é peia. Se eu estou fazendo uma ordem manual, surgir na hora, tem que ser piada. Por quê? Meu pai falava para nós aqui, minha filha, a gente está ordenhando ovelha sem peia tinha uns três dias. Já foi o pai, está ordenhando ovelha sem peia. Eu falei, muito bom, meu filho, mas ser peia é? Porque uma hora você está tirando o leite tranquilo, voa a galinha de baixo dela para o pé da sua cabeça. Então, a primeira coisa que me preocupa é a segurança de quem está trabalhando. Então, quando nós estamos falando em ordem manual, na minha opinião, tem que ter peia. Tirou disso aí, nós já vamos exercitar no máximo a não ter peia nenhum. Quando eu fui na Santa Luzia pela primeira vez, tinha um volume grande de animais que estavam sendo viados e eram 700 vacas na quitação. No dia que eu saí, tinha apenas uma vaca sendo viada. E tinha uma lá que eu lembro muito bem, que o nome dela era até canelinha, de tanto coiso que ela dava. E aí, os meninos, no dia que falaram assim, esse menino aí vai vir fazer um trabalho de tirar leite sem oxitocina e sem peia. Aí, eles brincaram na hora, eu quero ver ele mexer com a canelinha. E aí, no último dia, eu lembro assim, coçando a vaca, ela descendo o leite, eu falei, a canelinha aí. E ela estava sem peia. Mas, vamos pensar um pouquinho, por que o animal dá coisa? na maioria das vezes, por medo, por incômodo, tem uma coisa incomodando. Só que nós confundimos coice com um dançadinho que a maioria delas dão. Ela dá um movimentadinho assim, isso aí, a maioria dá um sapateadinho pouco. A maioria delas faz isso. E quando a pessoa já tomou tanto coice, ela tem medo desse dançadinho da vaca, sabe? É muitas que durante o tempo da ordem, ela joga o peso com um lado, ela dá um... E aí, a gente quer apertar a peia, a gente não sabe a peia frouxa. Aí, na hora que só chegar com a peia, com a vaca, você falou, já dá um estresse muito grande, ela começa a defecar só de ver a peia. E aí, o que me deixa mais triste é você chegar na ordem e ver as vacas tudo com as perninhas marcadas de peia. Ela gritando para nós, fio, olha para nós, por favor, porque está brava aqui, estão cortando as pernas e passa tudo com a peia. Depois de um bom trabalho que toma de adaptação na ordem, nós... É raridade ter que copiar o animal. Raridade. Isso eu estou falando sem aplicar o citocina. Com o citocina, eu já fui em algumas fazendas que não peia. Mas, assim, eu não conferi se a minha... Se realmente a citocina foi na veia, porque eu fui, puf, dou um... bate lá uma vez. Então, algumas, às vezes, realmente aplicou na veia o citocina, outras não. E outra é a habilidade dessa pessoa para chegar e aplicar o citocina de uma vez. Porque o risco de acidente ali é grande. Às vezes, quando vai tomar uma coisa. Se usa o citocina, na minha opinião até, de segurança, na maioria das vezes, nós vamos ter que usar a peia. Agora, se não usa o citocina e o nosso sonho é não usar o citocina, naturalmente, a peia sai junto. Tira o citocina e tira a peia. O que que eu não gosto? Antes, eu até defendia que uma vaca tinha que ficar muito frouxa na contenção, muito folgada na contenção, para ela ficar realmente à vontade. Hoje, eu não concordo com isso. E tanto porque, você pega uma vaca, tem até, para quem já assistiu, para quem não assistiu, recomenda assistir, o filme da Templo Grandinho. e ela tinha até a máquina do abraço dela para ela acalmar, porque ela via que os animais, na hora que chegavam em um brete de contenção, que se apertava o brete, a maioria dos animais ficava um pouco mais calmo, ele parava todo. E ela percebeu que ficava um pouco mais calmo. Então, o gado é gregário, é de grupo. Quando uma vaca está encostada na outra, eu não estou falando em extremo de apertado, estou falando só justo. Uma vaca encostada na outra. Quando uma vaca está encostada na outra, a chance de eu conseguir também sem a P é muito grande. O que eu costumo ter problema quando minha vaca ficou muito folgada, nós até temos algum problema com a rotatória, que não tem um ajuste lateral, então, às vezes, a vaca fica um pouco frouxa. E, às vezes, a gente tem um índice até grande de animais que aprendem a derrubar a teteira. E ela aprende. Ah, agora eu não quero mais, não. Ela leva a perna aqui, tu pega na teteira e abaixa. Porque ela tem espaço para gingar o corpo e levar a perna. Ela tem espaço. Então, quando a vaca está mais justa, não tem jeito da parte de cima dela movimentar muito para um lado e para o outro e colocar a perna onde ela quer. Então, você tira um pouco desse jogo dela. Então, na minha opinião, é vaca mansa, adaptada na ordem, justa, pessoas capacitadas, uma rotina de ordem tranquila. Aí, sim, temos sucesso, sem dúvida nenhuma, com girolando, sem ostocina e sem peia. Sim. uma das coisas que, às vezes, a gente vê aí depois e eu tenho colocado em algumas fazendas, quando o pessoal que é onde a gente vê do maior problema às vezes da peia, né, o tirar o peia e não conseguir tirar o ostocina junto, né? Mas aonde a gente vê é quando já está com um conjunto de teteira, né? Então, a gente acaba tendo mais problemas. Mas aonde o pessoal aplica primeiro ostocina e depois vai, porque é aquilo que eu falei, tem muita vaca mansa, né, no geral aí, a meio sangue e quando a contenção, isso que você falou, quando a gente tem uma ordem, a indiana, não, a indiana é mais problema, a vaca fica livre, mas depois você começa a ter uma espinha de peixe, né, a vaca começa a ter essa questão de se segurar e conseguir, porque senão, assim, você entra em ordenha, nós já pegamos aí ordenha de 400 vacas, todas com peia, então, assim, a ordenha não acaba nunca, não, né? É. É. Uma coisa interessante também foi o depoimento do Rafael aí agora, né? Aí ele aplicava em 90% do rebanho ostocina. hoje não aplica em nenhuma, não usa peia em nenhuma e a CCS dele diminuiu de 400 para 250. Então, é, indo de encontro com tudo isso que nós estamos falando, é um depoimento da realidade que a gente está fazendo a vida. É. Assim, sempre vamos ter coisas para ajustar, mas o desafio é colocar na rotina, né, do dia a dia. Não é falar assim, ah, nós hoje nós temos que preocupar que nós temos que tratar bem os animais. Não, isso é rotina nossa de ter uma rotina tranquila para os animais e para as pessoas. o desafio que eu vejo grande é capacitar e manter. Por quê? Hoje nós treinamos a turma, ficou beleza, mas às vezes nós, a gerência não comprou tanta ideia, o proprietário não comprou tanta ideia, trocou um ou dois funcionários. eu já fui em muitas fazendas que falou assim, aqui não aplicava ostocina em nenhuma vaca, mas veio um rapaz assim, assim, assado, e começou a trabalhar aqui, e depois pôs a ostocina na vaca. Já fui em fazenda que de manhã era uma equipe e a noite era outra. a turma da manhã aplicava ostocina em alguns animais e o da noite aplicava em animais diferentes. Então, nessas andanças, a gente vê de tudo, a gente tem que ter padrão no nosso trabalho e manter essa linha de trabalho. E outra, eu tenho um funcionário muito bom, é filho do Joaquim, ele é isso, ele é aquilo, eu não posso mandar ele embora não, mas ele é bruto demais com as arcas. Uai, coloca ele para fazer o trato, coloca ele num outro trabalho, você não vai perder o funcionário, que ele é de sua confiança muito bom, mas ele não gosta de tratar bem os animais. Assim, nós temos que ir fazendo, eu acredito que é o diagnóstico de cada fazenda. Eu não tenho um protocolo de curso assim, cada fazenda eu vou e trabalho do mesmo jeitinho. Se eu estou indo para dar um curso fechado para uma fazenda, eu falo, a proposta inicial é essa, mas eu chego lá, a gente conversa, que aí eu faço um diagnóstico do que eu estou vendo, troco a ideia com o proprietário, de diferença da fazenda, assisto a ordenha, vejo o que as pessoas e os animais estão me contando e aí sim a gente coloca uma proposta de trabalho que a gente acontece. Eu acho que é isso, nós vamos começar a falar e mesmo, até para finalizar, porque ela, eu acho que é o assunto que o pessoal fica, todo mundo, que se dependesse, meu sonho é zerar, porque é exatamente isso, você vê fazendo, e principalmente, assim, eu acho que é que nem a feia, eu estou sendo o pessoal mandando que nem água, sabe? Não olha a nuvilha, o uso errado, o momento da aplicação ainda é, assim, um desastre, né? E vamos lá, nós conseguimos zerar essa danada de qualquer rebanho, as vacas mestiças têm essa questão, elas vão produzir menos leite sem oxitocina, o que você tem para nos contar, Nilson? Olha, eu já cheguei, até na Santa Luzica, o primeiro trabalho, nós chegamos e tiramos de uma vez, e eu fui em algumas fazendas, fazendo isso, em algumas não deu reflexo negativo, no tanque, a produção de leite manteve a mesma, uma ou outra caiu um pouquinho, uma ou outra aumentou o mastite, aí é o seguinte, sabe o que eu observei? O momento do curso estava sendo um momento logo depois do curso de estresse, o leite vai cair ou não vai, secou ou não secou, aumentou ou não o mastite, ah, deu uma chuva, é, mas deixou de aplicar o citocina, será que é a chuva ou será que foi o citocina? Então, para não ter esse desgaste e eu não chegar com notícia ruim, hoje o que a gente faz? Gradativo, capacita as pessoas, temos uma mudança no manejo e a partir de hoje que nós somos treinados, capacitados, todo animal que pare de hoje em diante não vai ser aplicado ao citocina, novilha ou vaca, mas aí eu deixo para depois do parto, sabe? que a gente vai ter essa mudança gradativa e às vezes eu até aplico o citocina em um animal como remédio, a tabaca está muito represada, hoje é o terceiro dia, eu estou com dó dela, como remédio você pode aplicar, mas isso sim, caso esporário, lá uma vez ou outra, quando você fala que você vai usar ela como remédio, você está usando ela na veia ou no músculo, porque às vezes entra essa questão aí que o pessoal fala, não, nós estamos tirando aí nós paramos na veia mas está no músculo, e aí? É o seguinte, se é novilha e eu sei que na veia vai ter uma briguinha grande, eu às vezes aplico no músculo, sabe? Nem eu que aplico, eu falo, eu não sei aplicar o citocínico no trabalho nesse setor, meu trabalho é deixar de aplicar, algum de vocês tiver mais treinado, aplico, se é uma vaca, e já está acostumado a tomar na veia, tudo bem, pode aplicar na veia, mas eu costumo dizer o seguinte, eu não jogo pedra em ninguém que aplica o citocínico, e outra, é um absurdo, a pessoa usa o citocínico, cada realidade de fazenda é uma realidade, então nós estávamos lá com a ordem cheia de bezerro, o bezerro começou a morrer, adoecer, o que eu faço? Aplico o citocínico no bezerro amanhã, às vezes a pessoa fez isso, e para ele no momento foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, na fazenda dele para tirar o bezerro da ordem, que quem trabalha com o bezerro com volume grande de bezerro na ordem sabe que é um desafio muito grande, ufa, conseguimos tirar o bezerro, mas agora nós temos a situação, então é um próximo trabalho, nos capacitar, ter animais tranquilos, porque nós é que vamos fazer o papel do bezerro, nós é que vamos estimular esse de ser o leito, então nós temos que ter uma rotina muito tranquila e animais preparados para isso, né? Pessoas e animais preparados para isso. Aí que tá, né? Porque como é que para o bezerro lá que ela gostava, não precisa, né? E o que que a gente fica ali brigando, o que que a gente está fazendo para ela, que aí conosco isso não acontece, né? Porque aí entra a questão, o teste caneca, eu quero é sair correndo, né? Ó, vamos acelerar. Então, finge lá que tá pegando no teto. Ou finge que tá pegando no teto, ou pega no teto de uma forma tão grosseira que em vez de você estimular, você tá aí provocando a vaca. Ah, você fez o estímulo, não deu tempo nenhum, já chegou ao conjunto. Ou você fez o estímulo, demorou um tempão para chegar ao conjunto, você não tem um padrão, uma linha de trabalho. Então, você tem que conhecer um pouco mais da vaca, desse tempo de estímulo, quais são os melhores estímulos, e fazer tudo isso. Nós temos uma live que explicou mais detalhado isso, esses estímulos naturais. Então, convido a vocês a estar lá assistindo. E, assim, não é... É porque a pessoa tem que ter um toque mágico, né? Ah, o Nilson vem cá amanhã, tudo não tem ostocina. Não é mágico para se enxergar. Não, é treinar pessoas. Primeira coisa é pessoas. E colocar isso na rotina, os animais vão ficando mais calmos, e gradativo. Nós vamos fazendo esse trabalho e tirando a nossa toção. O que é um desafio nessa nova proposta de fazer gradativo? Identificar os animais que não estão aplicando a ostocina. Se não, amanhã me afoga. Quem veio foi o João. Qual vai que não aplica? A lembrança aplica ou não aplica? Eu não sei se a lembrança aplica. Ah, aplica para lá que eu acho que não desceu. Aí nós temos esse problema. Então, identificar bem ou em lote separado, ou uma fitinha no rabo, ou com a pulseira, não sei. Ou rapo-rabo. O que fazer, eu não sei. Mas tem que estar muito bem identificado quais os animais que não estão aplicando a ostocina quando tomam essa decisão. acho que esse ponto é importante. Só que, para a gente acelerar e quase caminhar para o final, uma fazenda que eu atendia de um gado três quartos, mais ou menos, todo mundo tomando ostocina, né? E aí eu falei assim, não, essa fazenda, e era um horário muito errado a aplicação de ostocina, um negócio bem assim. E eu falei, não, não precisava, não sei o que lá. O dono não ligou, não, se tirar a ostocina vai acabar o leite, não sei o que lá. Com os dois meses que eu estava na fazenda, deu tripanossoma, então, assim, ele perdeu muita vaca e tal, do dia para a noite. Acabou a ostocina, acabou. Então, acho que é uma decisão, né? Isso que é importante, porque, às vezes, a gente vê essa questão aí do, ah, caiu qualquer coisa no leite lá, tudo é a culpa. Então, se o dono não tiver com essa decisão já muito bem, né? A opinião e a equipe entender, fica lá o diabinho, né? É! Eu falei! Concordo plenamente. só que vai aquela coisa do vizinho, ah, eu fui lá fazendo o Joaquim, eu tenho tantas vacas, ele aplica, o João aplica, o Mário aplica, por que eu não vou aplicar? Ah, eu tenho medo se não aplicar. Porque, quando você vê um trabalho do dia a dia, a ostocina é muito tentativa mesmo. Ah, tudo bem, a vaca pulou, achou ruim, mas lá que você acabou de aplicar, o leite desceu. A pessoa fica achando que ele é mágico. E, assim, confesso pra você, estamos lá estimulando a vaca, massageando e tal. Ah, deu uns três litros, a novelinha pariu agora. Não, tá bom. Aí, na hora que você vai num que bateu a agulha, vai dar seis, sete. Você fala, será que eu tô no caminho certo? No primeiro instante que a pessoa vê, a ostocina convence mais. só que no decorrer do tempo, e você citou um problemaço aí, na minha opinião, que eu sou inimigo da ostocina, não é porque tem que dar agulhada numa vaca de manhã ou outra de tarde. E um problemaço é a sanidade, né? Esse é um risco de disseminação de doenças aí, é enorme. Risco de disseminação enorme, enorme. E aí, o que era o mérito que é aumentar a produção, pelo trabalho que eu fiz lá na Cial, no Ceará, fez foi diminuir a produção. Então, volto a dizer, não tô querendo julgar pedra em quem aplica. Tudo tem uns momentos que cada fazenda tá vivendo, né? Mas, quem aplica, eu acho que nós temos que pensar com carinho, buscar conhecimento e deixar de aplicar. Às vezes, já foi um tempo que foi uma boa decisão começar a aplicar. Agora, a boa decisão, eu acredito, que é realmente deixar de aplicar o ostocino. nós estamos falando de gado meio-sangue pra taurino aí, ou pra mais holandês, pra mais gérs. Agora, se a gente estiver falando de gir, de guzerá, de cinde, ainda temos muito trabalho pra ser feito com genética, ainda tá cedo, sabe? Na própria um quarto é trabalhosa, alguns animais não vai bem, então, nós temos ainda, e eu acredito, porque o pessoal que seleciona, os criadores de gado puro, eles são muito competentes. Quando isso realmente for uma prioridade, eu não tenho dúvida que vai conseguir. Um ponto que você citou aí, Nilson, que eu lembrei, que é uma agulhada de manhã e uma de tarde, que bom, porque eu já cheguei em fazenda que era quatro, só na da manhã, porque aí o povo começou a achar que era, ela ia pegar uma escala, né? Assim, é proporcional. Quanto mais a citocina, mais o leite. Não para nunca, não tem. Infelizmente, tem muito isso aí também. Algumas vacas tomam três doses durante uma uma ordenha, e eu já vi também em algumas fazendas. Que é um desafio, assim. Temos muito trabalho, todos nós que estamos aqui nesse bate-papo, temos muito trabalho para frente. Eu acho que hoje até a live caiu numa data bem especial, porque hoje é dia do homem do campo, né? O trabalhador rural aí. E assim, e a gente às vezes fica falando e do jeito que fala parece que está só criticando. E não, é uma pessoa assim que faz um trabalho admirável, porque você manter rotina sete dias por semana, acordando cedo, né? Aí, em condições, às vezes, que muita fazenda às vezes só quer cobrar, cobrar, joga a parte do funcionário e esquece o que a fazenda tem que oferecer em contrapartida à condição de trabalho. É uma das coisas que a gente tem que pensar em muito. Não, sem dúvida, para a gente começar a falar de bem-estar animal, tem que falar de bem-estar das pessoas primeiro, né? E o trabalho que eu busco fazer muito quando eu vou nas minhas forças é conscientizar tanto produtores da importância dele, mas como os trabalhadores rurais. Você ganha dinheiro, você ganha o seu sustento para alimentar a sua família produzindo alimento, olha que coisa maravilhosa, né? Tem pessoa que às vezes ganha o sustento dele fazendo coisas que não seriam tão dignas às vezes, tão interessantes, mas nós, graças a Deus, temos a oportunidade de ganhar o nosso dinheirinho aí para o nosso sustento produzindo alimentos. É uma coisa muito nobre e trabalhando com animais. E se a gente busca cada vez fazer essas duas coisas com mais responsabilidade, levando um alimento de mais qualidade para a mesa dos consumidores, que todos nós somos consumidores, quem está produzindo, quem está lá ordenhando, o menino dele está tomando leite que ele está ordenhando. Então, todos nós somos consumidores. Ter essa responsabilidade de produzir um alimento de qualidade e ter essa responsabilidade com esses animais que estamos trabalhando, né? Graças ao animal que nós estamos trabalhando, que nós temos o nosso trabalho e que nós produzimos alimento para nós e para trocentas pessoas por aí. hoje na fazenda que eu fui, estava, culminou de chegar um tanto de pessoas juntos, cada um indo fazer uma coisa. Aí o dono parou lá, olhou e falou, eu estou só aqui olhando quanta gente vivendo na minha cacunda. E realmente, se a vaca estivesse escutando e pudesse falar, ela ia falar assim, na minha cacunda, né? Mas eu tiro muito o chapéu, mas muito para todos, para quem trabalha no dia a dia, que acorda cedo, no trabalho, não é fácil, mas na minha opinião é muito prazeroso. Eu gosto muito, mas eu considero um trabalho muito prazeroso e digo. Mas eu tiro muito o chapéu para os fazendeiros, porque ser empreendedor não é para qualquer um e outra. Tem que gastar muita caneta ali, porque se brincar, anda no vermelho, né? Então tem que ser realmente muito profissional e ter coragem de investir, pegar financiamento, julgar a perda de longe é muito fácil, mas o que eu sou fã da frase que eu falo para todo mundo é o seguinte, vamos exercitar, vestir a calça do outro. Criticar o funcionário é fácil, vai lá e tenta ficar no lugar dele. Criticar o dono é fácil, vai lá e tenta ficar no lugar dele, né? Então, quando a gente exercita estar um pouco mais no lugar da pessoa, que é impossível você ficar no lugar dele, que você está numa condição diferente, você é um ser humano diferente, um temperamento diferente, Deus fez cada um de nós diferente. mas quando a gente exercita um pouquinho estar no lugar do outro, a gente, eu acredito, que tem mais sensibilidade para criticar o outro, que não é tão simples igual a gente imagina, né? Eu acho que uma frase que o professor Último e o Lobão usam muito, que é faz o caminho da vaca, né? porque assim, só de fazer o da vaca, você já faz o da fazenda, então você consegue enxergar cada setorzinho ali, aonde ela anda, aonde ela pisa, o que ela passa, né? Conhece isso para... Sem dúvida, o professor Último fez um curso, ele veio aqui em casa fazer um curso, nossa, para mim foi um prazer, uma honra muito grande receber o professor Último aqui, o professor Lobão também é um grande amigo, e ele falava muito uma coisa que eu sou fã número um, fazer uma leitura da fazenda, às vezes você chega para ver, ah, vou ver um problema de casca, eu estou lá, problema de casca, ou vamos ver, é mastite, eu vou lá, só assim, cadê o uvo da vaca mastite? Calma, vamos tentar enxergar a fazenda como um todo, fazer um diagnóstico dela como um todo, que às vezes eu não tenho, não é que eu estou preocupado em arrumar o casco dessa vaca, mas olha o caminho que essa vaca está passando, que é até o que eu falo, o caminho, olha aonde ela está sendo ordenhada, olha o lugar que ela tem um conforto, olha o lugar que ela está pisando ali, então, abrir a cabeça para buscar enxergar o todo, e na minha opinião, trocar mais ideia com as pessoas que estão no dia a dia e com os animais que estão lá todo dia, escuta mais a opinião do bichinho, ele comunica o tempo todo, ele só não fala português ou inglês, comunicar comunica o tempo todo. Isso é bacana porque você tocou num assunto que foi a nossa última live com o Charles, foi equipamento, e equipamento é nosso gargalo de ordem, aí você junta equipamento ruim com uma nuvilha, aí você quer pôr aquela teteira com o vácuo que está explodindo, quase puxando a nuvilha e quer que ela volta lá ainda, olha que legal, realmente temos que estar assim, não acomodar, e não é fácil porque quem está na rotina do dia a dia tende a, deixa eu ir lá tirar leite, deixa eu ir lá comprar ração, deixa eu brigar por causa do preço do leite, e às vezes eu falo que a gente tem que chegar na propriedade da gente com um olho de visitante, que a gente enxerga várias coisinhas que a gente poderia melhorar, aí às vezes dá um grande resultado, Nilson, a prosa está muito boa, tem N coisas, se a gente começar a contar a causa e as coisas, quero deixar o agradecimento, para que você tenha seu espaço para agradecer, agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, foi muito, muito bom, está tendo bastante elogios, a gente já tinha certeza que tinha muita coisa para aprender, para trazer, pelo menos, como disse, começar a sacudir as pessoas e dizer, é possível, vamos lá, vamos buscar, né? Muito obrigado, Pamela, pelo convite, e eu queria agradecer a todos, acaba que a gente alongou um pouquinho nossa prosa e várias pessoas com a gente aí. A intenção foi ajudar e estou à disposição, quiser ir aí mandar mensagem para mim no direct, no Instagram, e no Facebook, no canal do YouTube, a intenção da gente é estar mandando o máximo de informação no intuito de ajudar pessoas e animais, sabe? e quero dizer tanto para você quanto para as outras pessoas que estão aí participando com a gente, quando quiser bater um papinho, convidar para uma live, quando tiver aí, se for possível, os presenciais aí, uma palestra presencial, curso presencial, com o maior prazer, estou aí à disposição e minha intenção é ajudar. Com certeza, vamos trazer mais, vamos colocar, vamos fazer aí só o tofino às vezes para o pessoal mobilizar, né? Então, assim, agradecer muito mesmo, Nilson, ótimo, somos admiradoras do seu trabalho, estávamos para ir fazer um curso com você antes da pandemia, então, assim, agradecer mesmo, porque tem muita coisa para aprender e, assim, impacta muito, né? Eu espero que o pessoal conseguiu ver o impacto que tem não só na qualidade, né? Nas outras áreas aí, assim, o tanto que isso é importante. Graças a Deus, eu acho que foi, assim, uma prozinha boa e estamos aí realmente à disposição e que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, gente. Boa noite, brigadão, o povo ficou até o final, então, estava boa. Um abraço, gente, até agora, agora é início de junho, vai ser gestão de pessoas, com o Emerson Alvarenga, do Reagro, então, nós vamos nos domar um pouco mais, né? Obrigada, Nilson, com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.